E aí, eu assisti finalmente, depois de muitos anos, Os Embalos Sábado à Noite Continua, de 1973. E esse filme, pra quem não sabe, foi escrito e dirigido pelo Sylvester Stallone, acreditem, não tem muito a ver, mas foi. E o plot dele é que se passa seis anos, desde que o Tony ganhou o concurso na discoteca da Odisseia 2001, e ele se mudou pra Manhattan. Esse filme tem muitas conexões, pra quem é fã e sabe bem da história do Tony, com o filme antigo, porque a Stephanie vivia dizendo pra ele que ele, ah, Manhattan é maravilhoso e tal, e tu tem que se mudar pra lá, se tu quer ser alguém. E isso realmente entrou na cabeça dele quando ele terminou aquele concurso que ele ganhou. Só que ele tá tentando ser um dançarino da Broadway, ele estudou, ele fez faculdade de dança, e ele não tá conseguindo, não tem muito sucesso. E esse filme, assim, ele se perde em várias questões. Não é um filme, assim, maravilhoso. Realmente, eu só indico pra quem gosta muito dos Embalos Sábado à Noite, pra ter uma certa nostalgia pra quem ainda não viu. Porque eu não gosto muito dos anos 80, assim, das músicas dos anos 80, quanto dos 70. Então, eu me identifiquei mais com o primeiro, porque as músicas eram do B.G. Eram aquelas músicas, assim, originais do B.G., sabe? Eram aquelas músicas, né, Night Fever, Stayin' Alive. Não eram aquelas muito já com som eletrônico. E esse filme praticamente é todo som eletrônico. Então, eu senti muita falta, porque eu ficava pensando, tá, e quanto que ele vai caminhar na rua com uma musiquinha legal? Não, não acontece. Só com umas músicas mais atuais. Mas é um filme, assim, bom. O John Travolta tá muito bonito. Bem mais bonito do que no primeiro. E ele tá muito mais em forma, assim. Ele parece mais velho mesmo, porque nos outros ele parece mais um gurisão. E nesse, não. Ele tá com mais forma de homem, no caso. E isso todo mundo falou na época também. E o filme se perde muito, porque já começa, assim, muito confuso. É só ele dançando, ele dançando. E não são danças de discoteca, são aquelas danças artísticas. Então, é só aquilo o filme inteiro. Ele numa academia dançando. Ele correndo pra lá e pra cá dançando. Só que aí, o drama que tem ali é que ele namora uma guria, a Jackie. E ele não trata essa menina muito bem. Essa é a questão. Porque ele continua sendo mulherengo, como no primeiro filme. E eu achei um quesito. Pode ser minha impressão. Mas, eu achei engraçado, assim, o que quiseram fazer. Se foi isso mesmo. Porque a namorada dele, Jackie, tem, assim, um cabelo parecido. E é loira também. Então, parece que quiseram fazer como se ele gostasse daquele tipo da... Da Nett, assim. Aquele tipo, cabelo curtinho, loirinha, bonitinha. E a outra menina que ele se interessa já é mais o tipo da Stephanie. Que é do primeiro filme. Que dá, tipo, bate de frente ali com ele. Não deixa ele tirar a farinha com ela. Parece isso. Mas, então. É um filme que fica em volta disso aí. Eles ficam dançando. São todos dançarinos. E ele começa a dar em cima dessa outra menina. Não sei porquê. De repente, ele deu em cima dela. E deixa a namorada de lado. É muito estranho, assim. Ele simplesmente troca uma pela outra. E fica puto ainda. Porque a outra guria não quis mais nada com ele. E a coitada da namorada fica ali. Na ver navios. Então, é meio assim. O final é legal. Só que é meio lento também. Porque até chegar o final. O que eu achei bonito, assim. Foi que eles conseguiram resgatar um pouquinho do outro filme. Que a mãe dele também não queria que ele fosse um dançarino. Ninguém queria que ele fosse um dançarino. Mas ele resolveu seguir essa vida, né. E ele se desculpa pra mãe dele. Porque ele fala. Bom, eu sempre fui muito idiota com vocês e tal. E, então, a mãe dele perdoa ele. E fica com orgulho do filho que ela tem. Que é coisa que, antigamente, ela achava ele um fracassado. Então, isso eu achei bem interessante, assim. Conseguiu passar esse sentimento dela. Até ela vendo o espetáculo dele na Broadway. Foi bem legal. Mas o que salva o filme realmente... Isso realmente salva. É que no finalzinho ali, quando termina o espetáculo. Começa Stan Alive. Começa como se fosse o Zimbalo Sábado à Noite. E ele começa a caminhar na rua. Igualzinho o primeiro filme. Aquilo ali foi a melhor coisa, assim, do filme. Então, não é um filme, assim, que vale muito a pena. E eu tô vendo aqui que várias músicas que tá na discografia do filme. Se elas tocaram, botaram um remix muito, mas muito grande mesmo em cima. Porque eu não escutei essas músicas no filme. E são várias que são as minhas favoritas do BDIS. Então, é isso que eu tenho pra falar desse filme, assim. Não é muito... Não foi muito o meu tipo. E também não deu muito certo o que eles quiseram fazer. Eu tinha conseguido ver um pedacinho desse filme em 2016 ou 15. Mas sabia que não eram grandes coisas, mas era meu desejo, né? Conseguir assistir e saber realmente que eu só vi umas cenas desconexas. Que era muito difícil de baixar. Mas, então, pra quem acha que vai gostar, bom filme. Então, eu vou fazer um pedacinho.